Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador de marcas. E nesse vídeo eu vou te revelar então todo o segredo por trás desse aplicativo. Provavelmente você quer saber se ele realmente funciona, se ele vai te pagar, se vale a pena, se você vai conseguir uma graninha extra. Então eu vou te contar toda a verdade sobre esse aplicativo nesse vídeo, tá? Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas se ele realmente funciona e se é mesmo possível ter resultados apenas avaliando as roupas da Shein como ele promete. Inclusive, gente, no final desse vídeo eu tenho um alerta bem importante pra compartilhar com você. Se você não prestar atenção aqui a todos os detalhes, corre o risco de você ficar num prejuízo enorme. Então fica ligadinho e presta atenção até o final, beleza? Bom, mas antes de mais nada, gente, o avaliador de marcas ele é vendido somente através do site oficial, tá? Que inclusive eu deixei o link aqui embaixo na descrição pra você conferir depois desse vídeo. Então vamos lá, como é que você vai fazer? Quando você clicar aqui nesse link, você vai cair direto no site oficial, você efetua sua compra, preenche seus dados, você vai preencher o seu e-mail bem certinho, que aí após o pagamento confirmado, depois de alguns minutinhos, você vai receber tudo por e-mail, tá? Então você vai receber o seu acesso ao aplicativo e também todo o passo a passo, como você utilizar o aplicativo, se cadastrar, cadastrar conta bancária, fazer seu saque. Então realmente tudo bem certinho pra não ter erro. E outra coisa, gente, muita dúvida, ah, esse aplicativo é muito difícil de utilizar. Muito pelo contrário, tá? Ele é um aplicativo muito simples, muito fácil de utilizar. Então afinal, o que é o avaliador de marcas, né? Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você tenha visto aí alguma propaganda na internet, alguma rede social, ou algum influenciador falando sobre. E o que é isso? Gente, é muito simples, tá? Basicamente, você vai ganhar aí um dinheirinho pra avaliar os looks da Shein. Então vai passar ali vários looks, tanto masculino quanto feminino. Então sim, esse aplicativo serve tanto pra homem quanto pra mulher. Vai passar no Mistera, ali vários looks, e você vai avaliando, dando a sua opinião nesses looks, tá, gente? E por que isso? Gente, hoje em dia o acesso à internet, compra pela internet, ficou algo muito acessível, né? Então muitas pessoas compram pela internet. E a Shein, gente, ela precisa dessa opinião do público, de pessoas reais, avaliando os looks, pra consequentemente elas serem mais assertivas nos seus lançamentos, venderem mais e lucrarem mais. Então os dois lados ganham, né, gente? Tanto a empresa, né, que precisa dessas avaliações de pessoas reais, como eu, como você, então é por isso que esse aplicativo dá certo. E a outra pessoa, que são os avaliadores, que avaliam os looks e ganham ali um dinheirinho. E o avaliador de marca, gente, ele fica disponível 24 horas por dia, tá? Então você pode fazer isso no seu tempinho livre, basta você ter uma conexão com a internet, tá? Todos os pagamentos, eles ocorrem de acordo com a quantidade de avaliação que você fizer lá dentro do aplicativo. Então isso significa que quanto mais looks você avaliar, mais dinheiro você vai ganhar. E todos esses pagamentos, eles são feitos via Pix pra você, então cai aí direto na sua conta, tudo bem simples e rápido, tá? Mas é muito importante lembrar aqui uma coisa, a gente, deixar muito claro, tá? Você não vai ficar rico utilizando o avaliador de marcas, ele nada mais é do que uma forma de renda extra, beleza? É só isso. Então assim, não entre com expectativas que você vai ficar rico do dia pra noite, tá? Porque isso não vai acontecer. E se alguém vier falando pra você, ai, baixa esse aplicativo que você vai ficar rico, você vai ganhar muito dinheiro. Gente, corre, tá? Corre porque provavelmente é um golpe. Agora, se você precisa de uma graninha extra pra suprir aí alguma necessidade sua, complementar a sua renda principal, então esse aplicativo, ele realmente pode te ajudar bastante, tá? Mas outra coisa também, gente, é muito importante você tomar cuidado com o site onde você vai comprar o avaliador de marcas. Porque devido ao grande sucesso que esse aplicativo vem fazendo, infelizmente muitos golpistas estão vendendo cópias sós na internet pra pegar os seus dados, clonar cartão de crédito, e aí você acaba caindo num golpe, perdendo seu dinheiro, fora dor de cabeça, tá bom? Lembrando que o link do site oficial do avaliador de marcas é esse que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!